Quais são os seus medos? Tudo que eu falar, ela já era, né? Não, eu tô aqui, ó, as mãos pra trás. Tenho... Mas a boca aberta. Tenho um pouco de medo de altura, muito alto. Engraçado que eu tô com um quadrinho aqui que é bom pra você, hein? Esse é o quadro Óculos VR. Esse é o quadro Óculos VR. Ele vai colocar um óculos que vai ter uma realidade virtual, a gente vai acompanhar por aqui, só que ele vai ter que também responder algumas perguntas enquanto faz as atividades do óculos. Meu Deus. Ah, aqui é a sua cidade, ó. É. Agora tem que pegar esse elevador. Segura aí, Ursinho. Abriu. Levando, vamos lá. Entrou aí, Ursinho. Puta que pariu. Entra aí, fica tranquilo. Faz uma declaração pra sua esposa. Amor, é... Agora aperta o botão ali do elevador. Se eu pudesse estar nesse elevador agora, escolher se uma pessoa era com você. Vai, foi. Pô, a parada é comigo. Tocou aí. E agora? Subiu o elevador. Qual... Diz uma música... Ai! Qual foi a última música da Ivete Sangalo? Que isso, cara? A última música? É. É... Macetando, eu acho. Macetando. Pô, pera aí, pera aí. Tá muito alto, cara. Me fala aqui, o Pedro Sampaio, com quem ele não tem fit? Anitta, Marina Senna, na Castela... Pera aí, deixa eu ficar um pouco mais pra trás. Pera aí, pode vir que eu tô te segurando aqui. Poxa, que... Pera aí. Tem um gatinho ali. Não, não, não. Tem um gatinho ali. Tem um gatinho ali. Juro, juro, não tem como. Mas você sabe que é... Não é real, você sabe. Não tem como. Vem cá com a tia. Não tem como, não tem como. Vem cá com a tia, pega o gato, salva o gato da tia. Não tem como, não tem como. Vem. Vem pegar o gatinho. E cadê o meu pé? E fala qual é a importância da família. Pode vir. Pode vir. Vem, vem. Ai! Qual é a importância da família? Pode ir. Não vai acontecer nada. Pode ir. Cara, não dá, não dá. É que não é real. Eu sei. A importância da família... Ai, pera aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Pera aí, pera aí. Eu tô num outro lugar, juro, juro. Cuidado. Cuidado, não sei. Não, eu vou tirar, pô. Vou tirar. Não. Deixa eu ir pra... Volta. Vai. Vem cá com a tia. Vem pra cá. Vem com a tia. Não, 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 não. Vai pra lá, vai pra lá. Aqui, ó. Não, o negócio tá errado, cara. Pelo amor de Deus. Pega o gatinho, gatinho. Abaixa. Pô, ele que tá me jogando lá no negócio, hein. Ele nem existe. Cara, sério, sério. Eu tô passando mal. Não tem como, não tem como. E o gatinho vai morrer? Vai. Porra, não dá, não dá, não dá. Peraí, peraí, peraí. Maravilhoso. Maravilhoso. Dá medo, né? Dá medo demais, né? Tu... Eu finge. Mas tu pegou o gato? Não, eu... É porque depois que você chega ali, a tabua cai. Pô, eu tô suando muito, cara. Tadinho. Quer um paramédico, não? Não, não tô suando. Ah, tá porque não tem mesmo. Não tem como teatro.